Fala aí meus parceiros, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, pra você que não me conhece, meu nome é Andrei Alves, tenho 22 anos e eu faço conteúdo de caminhão da internet, rapaziada, rapaz, tamo levando um caminhão ali em Campinas, Monte Moro ali, região de Monte Moro, Campinas, mas parou aqui no posto aqui mano, que o moleque, o caminhão dele não tá, tá reduzido, tá ligado, e não tá subindo no botão lá, vou explicar pra vocês como é que funciona o câmbio, como é que funciona o câmbio desses caminhões, que eles são 6 machos que viram 12, tá ligado rapaziada, é simples e reduzida, aí eu vou explicar pra vocês ali, certinho, vamos ver, vou ali ver onde que é a chave geral ali desse Vox aqui, que eu não sei não onde é não também, e vem me aprendendo, aí meus parceiros, coloquei aqui o suporte agora, não sei muito bem como que tá a imagem, tá bom, mas só vou saber ali na frente, mas espero que esteja boa aí mano, suporte da cabeça aí né, e bora trocar uma ideia aí, vou falar pra vocês um pouquinho do que tá acontecendo aqui no canal né, na nossa vida, como é que tá uns conteúdos, como é que tá as viagens, enfim, esclarecer algumas dúvidas aí da galera também né, coloquei a câmerazinha aí pra nós ficar de boa aí, dá pra vocês verem aí a viagem, dá pra vocês verem a estrada né, hoje a gente tá com esse Costellation aqui 17,190 rapaziada, é um caminhão de locação, tô indo levar ele pro cliente, provavelmente né, ele tava ali pra colocar o implemento, o implemento dele é um implemento de gás né, uma calceria ali pra carregar gás e estamos de boa numa boa aqui, certo, rodovia dos Bandeirantes, andei muito nessa rodovia aqui de moto mano, quando eu morava aqui em Mojiguassu, vinha com a 160 tinha aqui regaçando, entrava ali na Anhanguera ali e o pau com medo, certo, o caminhão de hoje não é um caminhão cabinado, é um caminhão de gabine simples né, é um caminhão que vai trabalhar dentro da cidade aí, estamos aqui a 75 por hora mais ou menos e ele tá ali a 1800 giro de sexta marcha fazendo 4.1 o litro, esse caminhão é um caminhão manual, acho que dá pra vocês verem aí, ô mano eu fui mexer no retrovisor do lado de lá e bati o pé nessa bagaça aqui e acabou que escapou, mas isso aí não tem problema não, daqui a pouco nós arrumamos, sem crise, estamos a levar esse caminhão ali em Campinas, Montemor, né, e vamos nessa aí mano, metendo marcha, de boa, sossegado, olha a segunda aí da Gabarda passando, Gabarda aí que tem o serviço da Hyundai, esse cara é da hora aí no setor aí, preza grande né, 460 no topo, os cara fala que esse caminhão aí não dá a média nem ferrando, mano, mas é bonito esse caminhão hein, tô esperando esse parceiro, ó aqui é duas caixas aqui, essa caixa aqui deve ser uma caixa tipo de bagunça, ferramenta, a segunda ali também, a terceira caixa lá deve ser uma caixa de cozinha, o cara para no posto aí e já consegue fazer o rango, desenrolar, da hora, então rapaziada, estamos a levar ali em Montemor, ali meu tio Jeremias mora lá em Montemor, queria mandar um abraço aí para ele, tô com saudade do meu tio, mano, eu ia passar lá na casa dele hoje, só que ele não vai estar em casa né, então não tem para que eu passar lá, só quero entregar mesmo e voltar para trás, agora é meio dia e 26, vamos chegar lá mais ou menos umas uma e meia por aí, Deus quiser, e aí a gente pega o ônibus de volta aí para casa, já vou ver se eu consigo pegar o ônibus direto para São Bernardo, chego em casa ali no final do dia, de boa, consegui vir fazer um conteúdo aqui para vocês, eu estava lá na Segonha né, meus irmãos, nada mais justo que a gente dar uma suada aí né, para levantar um dinheirinho aí e daqui a pouco tá treinando de novo, beleza? Carguinha de pneu ali na montanha, rapaziada, tá uma febre aí das Fiorino né mano, todo mundo comprando Fiorino, deve ser bom aí né, o faturamento da Fiorino, queria trocar o pessoal ideal com alguém que tem para trazer um conteúdo assim para vocês né, às vezes não tá ainda na, não tá ainda na, na idade aí de tirar a habilitação, dá para meter mais, habilitação DIE né rapaziada, dá para meter mais na Fiorino aí né, para conhecer aí as rodovias, conhecer um pouquinho do trampo né, já ajuda, dá para fazer um dinheiro também né, às vezes começa uma transportadorinha pequena e mete macho aí ó, quando eu morava lá em Mojiguassu lá, entrava aí na Yanguera aí e ir embora, mas dá para ir pela Bandeirantes aqui também, é que pela Yanguera é um pouco mais rápido, entendeu? De boa não é boa rapaziada? Rapaziada, esses trampos aqui, como é que eu faço para conseguir esses trampos mano? Eu pego, tem um grupo lá no WhatsApp né, que a galera fica lá mandando quando tem serviço, precisando de motorista, já é uma pessoa que recebe todo esse tipo de trabalho e precisa do motorista, eu tenho o privilégio de estar nesse grupo, graças a Deus né, por conta dos contatos que eu fiz aqui no caminhão, entendeu? Quando a gente começa a trabalhar rapaziada, a gente começa a trocar ideia com as pessoas, começa a conhecer, fazer amizade e um vai ajudando o outro, quando eu tenho trampo e precisa de motorista, eu dou um salve nos caras que sempre dão um salve em mim, quando os caras precisam de motorista, os caras dão um salve em mim e assim vai, um ajuda o outro sempre, você entendeu? E é desse jeito aí que a gente trabalha aqui. Então os caras colocaram eu nesse grupo lá, quando precisa de motorista eu já mando, a internet também me propôs isso, eu comecei a colocar minha cara aqui na internet, comecei a alcançar pessoas que eu jamais imaginaria alcançar e aí eu tenho um certo privilégio assim, é aquele negócio né rapaziada, quem não é visto não é lembrado, não que eu tenho o privilégio de não sei o que, só tem viagem, porque faz vídeo pra gente, não, não tem nada a ver com isso, até então porque a empresa nem sabe que eu faço vídeo, você entendeu? Tipo pra eles lá mano, eu não sou de ficar chegando assim nos lugares e ficar falando, ah eu faço vídeo pra internet, ah eu faço isso, eu faço aquilo, não, se a pessoa me viu, beleza, mas se a pessoa não me viu, beleza também, vai tacando macho, entendeu? Não sou de ficar me divulgando, falando o que eu faço, o que eu deixo de fazer, entendeu? Que nem nós chegamos ali no posto ali agora, o parceiro falou ali, oh mas você não tava na cegonha, eu nunca nem vi o cara, tá ligado? Mas nós se trata de igual pra igual ali, tamo aqui pra trabalhar e já era, não tem essa, entendeu? Não sou melhor que ninguém que eu faço vídeo, que eu tenho seguidor, que eu tenho inscrito, que eu tenho canal no YouTube, nada a ver, tá bom? Então, longe disso mano, nós é todo mundo igual e pelo fato de eu fazer isso, eu tenho que até tomar mais cuidado que qualquer outra pessoa aí que não faz nada disso, entendeu rapaziada? É mais delicado ainda. Então, cheguei ali e o cara falou assim, oh mano, você não tava na cegonha e tal, você não é o cara que faz os vídeos lá pra internet? Oh mano, sou eu mesmo e tal. Ontra eu tava num restaurante ali, jantando com a minha família ali, né, teve uma comemoração lá da minha família, eu tava lá, daí cheguei em casa, Hoje o cara falou também ali, oh, você tava lá em tal restaurante ontem? Eu falei, tava mano, então, tipo assim, é um reconhecimento massa mano, olha só, a Muriçoca botando quente aí, verdureira. Então, é um reconhecimento muito bom aí mano, que tipo assim, é muito satisfatório pra mim, é algo muito bom, é algo que eu me sinto muito feliz de saber, de poder ter isso, tá ligado? Rapaziada, reconhecendo eu, reconhecendo meu pai, minha família, a minha filha, a minha esposa, entendeu? Então, é algo que é gratificante demais, rapaziada, claro, pra algo bom, porque a gente aqui impacta a vida das pessoas com algo bom. Jamais vou passar coisas ruins pra vocês, eu já falei pra vocês aí, né? Tamo indo aqui, de boa não a boa aqui, vamos ver aí rapaziada, tamo com uma propostinha ali também pra fazer umas viagens internacionais, mano. Fazer um teste numa empresa, pra gente poder entrar, né, nessa empresa, pra poder fazer umas viagens internacionais aí, antes mesmo de ir pra Segonha. Mas, vamos ver como é que vai ser o decorrer da caminhada aí, beleza? Trocando ideia aí, daqui foi um vídeo mesmo só pra gente poder desenrolar, poder trocar um pouco de ideia, atualizar o canal. A gente tá quase chegando na nossa meta aí, que é monetizar o canal, né rapaziada? Por enquanto, a única renda que eu tô tendo aí, desses bicos que eu tô fazendo aqui, que não é nada estável, mais a internet. Hoje eu ganho sim dinheiro com a internet, graças a Deus, e pra você que tem vontade de gravar conteúdo, bota a cara, mano, pega seu celularzinho, não importa qual seja, pega sua camerazinha, não importa qual seja. Não espere o melhor momento de comprar uma GoPro, comprar o melhor iPhone, comprar não sei o que, comprar não sei o que lá, não. Compre aquilo, comece com aquilo que você tem e busque aquilo que você quer, que as coisas vão dar certo pra você. Você pode ter certeza, tá bom? Não ganho riso de dinheiro com a internet, ainda não, mas eu sei que vai chegar o momento que isso que o meu trabalho vai prover dentro da minha casa, como prover hoje com a conta de luz, com uma pizza, com um lanche que eu consigo pagar aqui com o dinheiro da internet. Beleza? Não é nada, ah, tá rico, vai comprar o carro. Não, não é isso, rapaziada. Mas é um dinheirinho que entra ali, que você começa a ver que o seu trabalho, você tá sendo pago, isso aqui se tornou um trabalho pra você. Mas antes de se tornar um trabalho, eu fiz de coração, fiz porque eu queria, fiz porque eu achava legal, eu achava massa, admirava quem fazia, ainda admiro muito, porque é trampo, tá bom? Se pro cara que é motorista, se pro cara que trabalha, se pro cara que roda de noite pra entregar aí a mercadoria, pra entregar o produto aí pro cliente, já é cansativo. Imagina pra nós que tem que fazer isso e ainda tem que gravar aí, e a gente ainda é tirado por muitas pessoas, é desmerecido por muitas pessoas. Mano, vocês não tem noção como é que funciona aqui o trem aqui, viu? Mas eu tento sempre levar isso pro lado positivo, né? Pro lado que a galera me acompanha, pro lado que a galera quer me acompanhar, quer me incentivar. E é nóis, você entendeu? Ó que gente boa aí, o cara viu ali que o cara reduziu. Eu vou botar pra esquerda aqui e ele botou pra esquerda lá, ó. Tamo junto, irmão. Nos abençoe. E assim não vai ainda aí, beleza, rapaziada? Se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve, já dê seu like aí, ativa o sininho, ativa a notificação. Tamo participando lá da... tamo fazendo a açãozinha lá no Instagram lá de 6 centavos. Você pode levar o iPhone 11 pra casa. Ou então, 2,5 no Pix, tá bom? Nossa segunda ação aí no Instagram. Graças a Deus, já chegamos aí em 60% da ação. E vamos de marcha. Só um motivo de agradecer aí, só um motivo de meter marcha, só um motivo de correr atrás do nosso. E Coritaca, certo, rapaziada? Vamos nessa. Aguardo os próximos vídeos, ativo o sininho. Tamo junto de mais. Deus abençoe. Falou!